Olá pessoal, meu nome é Juliana Vilk, eu sou professora de confeitaria e hoje eu vim trazer para vocês a receita de panacota. Segue o passo a passo. Então pessoal, agora nós vamos começar com a primeira etapa da panacota. Vamos levar ao fogo. 100 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de leite, 300 gramas de creme de leite. Fogo baixo para médio, vou misturar. Agora eu vou colocar a pasta, uma colherzinha de café. Já vou colocar a gelatina. O processo leva em torno de aproximadamente uns 10 minutinhos. Já chegou no ponto, ó, já ferveu. Agora eu vou colocar nos recipientes. O ideal é não chegar até aqui em cima, porque a gente ainda vai colocar a geleia. Nós vamos levar para a geladeira, para ele ficar na consistência por aproximadamente umas 2 horas. Agora nós vamos para a segunda etapa da panacota, a preparação da geleia de morango. Vamos levar ao fogo. 230 gramas de morango, 80 gramas de açúcar refinado, suco de meio limão. Vamos estirar um pouquinho aqui e esperar chegar no ponto. O açúcar, o morango vai soltar uma aguinha, mas é normal. E a gente vai esperar ele dissolver bem e transformar em geleia. A geleia já chegou no ponto. Vou colocar no bowl, esperar esfriar. A gente coloca na geladeira aproximadamente uma hora, mais ou menos. E depois a gente finaliza a panacota. Agora nós vamos finalizar a panacota. A geleia já está pronta. Vamos colocar. E aí E aí E aí Vamos colocar um hortelãzinho para ficar bonitinho. Panacota finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram é juvilquimpatzerri e até a próxima na padaria 2000. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí